O destino uniu duas pessoas, Natália e Vicente. Você é a mulher da minha vida. O marido de Natália o traiu com a sua irmã. Natália, eu fiz essa carta pra esclarecer algumas coisas. Seu marido e eu nos apaixonamos perdidamente, eu espero que nos perdoe um dia. Vicente perdeu a sua esposa no assalto. Dia 3 de junho. Começa uma história emocionante e vai fazer você ser um noveleiro. Minha sorte é te amar.